Nos próximos dias, o Santuário de São Benedito irá sediar o maior evento católico do Estado do Maranhão. É a 11ª Ação Missionária dos Seminaristas 2019. E para falar sobre esse grandioso evento, hoje eu converso com a Nilda Rocha, ela que é a assessora de comunicação aqui do Santuário de São Benedito em Pedreiras. Nilda, realmente católicos do Maranhão inteiro estarão presentes nesse evento? É isso mesmo, nós teremos todas as dioceses do Maranhão. Foram selecionados Pedreiras e Caxias e nós fomos privilegiados com esse evento. Então hoje, a partir das 18 horas, nós iremos receber bispos, padres e seminaristas que virão para ficar conosco até o dia 13, que é o encerramento do nosso evento. E no dia 13, nós iremos encerrar com o Bispo Auxiliar do Esmeraldo de São Luís. Então nós convidamos todos que estão nos assistindo nesse momento para participar conosco. Os seminaristas, eles ficarão distribuídos nos bairros e também nas comunidades de base. E o que nós queremos enfatizar, que no dia 13, a missa de encerramento será às 10 horas da manhã. Normalmente, todo dia 13 nós temos a missa a partir do meio-dia. Então você que é católico, que prestigia sempre essa missa em honra à Nossa Senhora de Fátima, venha mais cedo. 10 horas, nós estaremos encerrando esse momento festivo, celebrativo da nossa paróquia. E também lembrando que nesse dia, uma bênção maior ainda, é a canonização da Santa Dulce dos Pobres. O Papa estará canonizando Santa Dulce dos Pobres e também teremos a inauguração da gruta aqui em frente, em honra à Santa Dulce dos Pobres. Então, o padre José Geraldo convida todos, todos para participarem conosco, tanto aqui na igreja, como nos setores e também nos bairros. Qual a importância desse evento, não só aqui para o Santuário de São Benedito, mas para a comunidade católica de uma forma geral aqui da região? Olha, é muito gratificante, muito importante, até mesmo para os seminaristas, porque como eles terão esse encontro com as famílias, já é uma estrutura, uma base para eles quando eles forem padre. E também por ocasião do mês missionário, né? Todos nós sabemos, nós católicos sabemos que o mês de outubro é dedicado às missões. E também por ocasião do nosso aniversário de 80 anos. É muito bom, muito importante esse evento, não só para os católicos, para a nossa cidade em si, né? Porque o Maranhão todo estará aqui, nós convidamos todos, independente de religião, nós convidamos todos vocês que estão nos assistindo para participar conosco, para somar, para viver esse momento festivo. Tá certo, gente. Você, sinta-se convidado a comparecer durante todos esses dias, aqui no Santuário de São Benedito, em Pedreiras. Lembrando que esse ano, né, Nilda, tem o tema Batizados Enviados à Igreja de Cristo em Missão. Fale para a gente a respeito também desse tema. Por que a escolha desse tema? Pois é, porque nós sabemos que toda pessoa que é batizada, independentemente de religião, ele é enviado. Jesus diz, ide e levai o Evangelho a toda criatura. Então, eu, você, todos nós somos enviados a evangelizar. Então, esse tema, ele é muito atuante, não é um tema atual, né? Quem é batizado é convidado a levar o Evangelho de Jesus a todas as criaturas, os pobres, aqueles que precisam mais da Palavra de Deus, que estão distantes, que são excluídos. Esse é o objetivo do nosso evento, né, digamos assim. Então, todos vocês, todos nós somos convidados, batizados para evangelizar. Obrigado. Obrigado.